E ora, gente, o Ministério Público deve formalizar nos próximos dias um recurso à Justiça pedindo a anulação do julgamento daquele caso do Diogo Belentani. O réu, o ex-policial militar Vinícius Coradim, foi condenado no começo do mês a mais de nove anos de prisão. Vitor Moretti está em frente ao Ministério Público e ao vivo tem as informações pra gente. Tudo bem, Vitor? Bom dia. Bom dia, Casa Grande. Bom dia a todos que nos acompanham aqui na tela do SBT Interior. É isso mesmo. Esse pedido ainda não foi formalizado aqui pelo promotor Ademo Pinho do Ministério Público. Isso deve acontecer nos próximos dias. Depois do julgamento, a promotoria encontrou provas de que um dos jurados que participou ali do julgamento tem uma relação, um vínculo com a família do réu do ex-policial militar Vinícius Coradim. Por isso, vai pedir, então, a interposição de recurso pela anulação do julgamento. Ou seja, vai pedir a anulação, isso na prática. E a justiça vai acatar ou não essa decisão. Nós mostramos aqui no SBT Interior, no início do mês, o julgamento que durou mais de 13 horas. O ex-policial militar foi condenado a nove anos e seis meses de prisão por homicídio culposo. Ou seja, quando não há a intenção de matar. Esse crime aconteceu no ano passado. O jovem Diogo Belentani e o réu eram amigos. Eles participavam de um churrasco quando houve o disparo de arma de fogo. E a vítima, infelizmente, não resistiu aos ferimentos e morreu. No primeiro, houve uma confusão, porque até então, a versão apresentada pelo réu era de que o rapaz teria se matado. Depois, a polícia civil descobriu que ele alterou a cena do crime, colocando a arma na mão da vítima. Ele está respondendo, tem o direito ao regime semiaberto diante dessa condenação. Mas agora, tudo acontece com uma reviravolta nesse caso todo. E a gente vai aguardar essa formalização, então, pelo Ministério Público. Casa Grande. Tá certo, Vitor. Obrigado pelas informações. Esse caso é que já deu muito pano para a manga. Tem essa reviravolta que deve movimentar novamente essa história nos próximos dias.